Cantar a Deus com alegria Exultar em seu santuário Povos todos aplaudem O Deus que nos criou Rejubilai sua presença Cantando louvores ao Senhor Cantar a Deus com alegria Exultar em seu santuário Povos todos aplaudem O Deus que nos criou Rejubilai sua presença Cantando louvores ao Senhor Povos todos aplaudem O Deus que nos criou Rejubilai sua presença Cantando louvores ao Senhor Cantar a Deus com alegria Exultar em seu santuário Cantar a Deus com alegria Exultar em seu santuário Exultar em seu santuário Exultar em seu santuário